Pra que? Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Segura o trio Segura o motor Já me livrei daquela vida de horror Eu tendo atrás Quem inventa a paz Se eu pudesse descer Eu posso descer Posso, Messias? Posso descer? Eu quero mais Quero descer Messias! Eu quero mais É beijar na boca É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Rogério Eu quero mais É beijar na boca É beijar na boca Que pra frente Segura aí Pera aí Pera aí Pera! Segura aí Segura aí Agora aqui Mudou a situação Choveu na minha onda Vai sobrar na plantação